Com a ajuda de câmeras da prefeitura e do comércio da cidade, a polícia conseguiu chegar nos criminosos flagrados momentos antes do roubo na empresa de transporte de valores Pró-Segur em Santos, no litoral paulista. Por volta da meia-noite, o taxista para e se encontra com outros dois homens de preto. Eles entram no táxi e partem ao encontro com o restante da quadrilha. E no meio da madrugada, os bandidos saem em comboio rumo à transportadora de valores. Os investigadores conseguiram identificar seis novos suspeitos de participarem do assalto. Três homens foram presos. Eles seriam ajudados no transporte dos criminosos e do dinheiro, mais de 10 milhões de reais. Mas essa é só a pontinha do iceberg da Atena, porque a polícia acredita que mais de 20 homens estejam envolvidos no planejamento e na execução desses ataques a transportadoras de valores no estado de São Paulo. Armas de guerra, explosivos e até caminhões foram utilizados pelos bandidos nos ataques a empresas de valores neste ano. Para a polícia, a quantidade de assaltantes e a forma semelhante dos roubos levanta a suspeita que o PCC, facção que age dentro e fora dos presídios paulistas, pode estar financiando os roubos.